Olá, gurias e gurises, tudo bem? Então vamos lá para mais um vídeo que certamente teremos participações especiais dos vizinhos, porque o pessoal aqui tá, aqui tá, e com certeza o vídeo será barulhento. Mas eu quero dividir com vocês o meu cronograma facial. Quem me acompanha sabe que toda semana, né, tem os dias que eu faço as minhas máscaras faciais e de tempos em tempos eu vou trocando. Então eu tô há algumas semanas com esse cronograma e certamente eu vou ficar mais um mês fazendo desse jeitinho que eu vou comentar aqui. E aí depois eu vou trocando e como sempre eu venho aqui atualizando. Lembrando que as máscaras que eu vou falar aqui, todas já tem vídeo no canal e aí eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo. E lembrando que a minha pele é extremamente oleosa. A minha intenção com o meu cronograma facial é controlar a oleosidade, porque eu não penso em deixar a minha pele totalmente sem oleosidade. Nunca me preocupei muito com isso. Mas a intenção mesmo é dar uma controlada na oleosidade, conservar a minha pele mais limpa por mais tempo. Aí eu consigo diminuir a incidência de cravinhos e claro, deixar a minha pele com aspecto jovem, luminoso e clara. Então esse cronograma que eu faço no domingo, na quarta e na sexta é um ciclo, né? Tudo junto contribui para esses benefícios que eu citei aqui. Tem muita gente querendo, me perguntando se pode, se tem como fazer máscaras faciais todos os dias. Não pode, gente, porque a pele, ela precisa se recompor. Eu preciso dar um tempo para a minha pele. Mesmo que cada dia a pessoa deseje aplicar uma máscara diferente, tá? Não pode. A pele, ela precisa respirar. Digamos assim, ela precisa sujar novamente. A gente precisa deixar a pele livre, né? A máscara facial é um tratamento que deve ser aplicado em dias alternados. Não é como um creme rejuvenescedor que deve ser usado todos os dias. Não faça máscaras faciais todos os dias. Tu vai acabar prejudicando a tua pele. Tu vai ter aí um efeito rebote. E nós não queremos isso. Tá, então voltando para o meu cronograma. No domingo, antes de aplicar a minha máscara, que geralmente eu aplico à noite, eu lavo a minha pele muito bem e deixo ela bem sequinha e bem limpinha, que é o mais importante. Aí eu aplico a máscara com banana, azeite extra virgem e linhaça, que tem vídeo aqui no canal. Deixo ali os minutos na pele, ou 10 minutos, ou 15 minutos e retiro muito bem com o meu sabonete. Depois eu uso o tônico e aí depois eu uso os meus produtos que eu uso no rosto para dormir. Na quarta-feira eu faço aquela minha limpeza de pele. Exatamente como tem o vídeo aqui no canal, então na minha limpeza de pele eu aplico a minha esfoliação com bicarbonato, aplico a minha máscara Skin Glam, que ela tem chá verde, aplico a minha máscara com ácido hialurônico, né, para ajudar na renovação da pele, no preenchimento da pele. Quarta-feira já foi. Na sexta-feira eu fico trocando, assim, eu fico alternando algumas máscaras. Também com a pele limpa, né, eu sempre lavo muito bem minha pele antes de aplicar a máscara. Aí ou eu aplico a máscara de lama negra com colágeno, exatamente como eu fiz o vídeo, ou então eu aplico a máscara que leva o mel, o pó de vitamina C e a linhaça, que também tem vídeo aqui no canal. Eu alterno, né, na sexta-feira essas duas máscaras porque eu coloco a máscara na pele de acordo com o que a minha pele precisa. Ah, essa semana eu preciso de uma pele mais iluminada, com um aspecto mais hidratante. Aí eu coloco a máscara que leva o mel e o pó de vitamina C e assim por diante, sabe? Então, ao longo das semanas eu vou alternando essas máscaras na sexta-feira. O resto dos dias fica exatamente como eu falei. Quando eu sinto que minha pele tá seca, precisando realmente de mais hidratação, que é difícil ela tá seca, o máximo que ela fica é repuxando, sabe aquele aspecto repuxando assim, que fica meio rugadinho? Então, aí quando eu sinto a minha pele assim, eu aplico a máscara que leva a gema, que leva a camomila e também leva a mel, que tem vídeo aqui no canal. Aquela máscara, ela deixa a minha pele com uma textura super hidratada. E o vídeo do meu cronograma facial foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. A pessoa que tem 30 anos, tem 40 anos, pode fazer esse cronograma facial, porque vai ajudar a pele. Muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.